Então gente, ó, hoje vai sair um arroz com polvo, aqui ó, o polvo já tá preparado, já foi cozido lembrando que o polvo quando você vai cozinhar ele, não coloca água nenhuma coloca apenas uma cebola, que vocês estão vendo ao lado aí, ó, e deixa 15 minutos quando ele começa a ferver, conta 15 minutos Bom, gente, agora olha só, o polvo já foi cozido, eu expliquei pra vocês como faz, já piquei o polvo o arroz eu já fritei, e agora eu acrescento esse polvo aqui, tá? Eu acrescento, aí eu vou dar mais uma fritadinha uma fritadinha não, na verdade uma misturada nele, né? vou misturar ele aqui, ó, e já vou acrescentar a água pra ele poder deixar o arroz secar naturalmente é igual faz ele normalmente, ó agora é só deixar secar e daqui a pouco eu mostro pra vocês ele prontinho, ok? então, gente, agora é o arroz já pronto, ó o arroz com polvo soltinho só servir e aí